Fala galera, eu sou o Lucas Eu sou o Gabriel E esse é o canal Música Ao longo do vídeo de hoje, também os dois perfeitamente sincronizados Clips engraçados Do Viralizou Clips Funny Clips Let's go Galera, deixa o seu like no vídeo Se você deixar pra dar o like só no final, você vai esquecer Então já deixa o like Se inscreve no canal Doino, valeu demais E tem o seu comentário aqui A gente vai tentar aqui trazer o seu comentário Valeu Exato E bora Pô mano, é só pra apertar a barra de espaço Não, Roberto Mano, Galinha jogando pé de FIFA, que que é isso? Lúcio Que? Que? Ué Que? Aqui é vitória Ah, foi pena Pera aí, pera aí Foi pena Olha o Vá, olha o Vá É, o Fekir chegou Aí quem tá indo em cima do Fekir Foi pênalti, vela Penalidade máxima Largou a bola e foi no corpo do cara Que? Que? E a juiz inteira Aqui é vitória Ó, ó, vem Vem, mano, é o Alisson Eu vou fingir que eu vou pra direita Eu vou fingir que eu vou pra esquerda Eu finge pra direita Eu peço calma E ó, eu fico no meio do gol Vai dar um gol agora, quer ver? Ah, não tem Jogo demais, jogo demais Jogo demais É pequeno É, seria melhor ter tomado gol de pênalti mesmo É daí Que não tinha solução Que você não sabia ajudar É, mandar uns clipes teus lá Porque eles usam clipes Caralho, que susto Achei que era a Granny Nossa, tem um monte de cortes Cabeças cortadas E par de corpo também Velha de minha casa Caralho, cara Moleque, ele tirou esse velho desgraçado do fundo da alma Caraca, maluco Mano, ele comprimiu o estômago e largou Ele chegou assim pro telefone Velha desgraçada Mano, o que é isso? E par de corpo também Velha desgraçada Velha desgraçada Calma, calma, calma Relaxa, relaxa Esconde Nossa Pera de desculpa, velha Pera de desculpa Mano Que isso, cara Ah, ainda não é isso? Ah, eu não tô sabendo entrar Por que que não tá entrando? Não Meu Deus Mata, mata o tio 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 Se eu fosse chutar, eu chutaria lésbica. Meu Deus! Se eu fosse chutar essa bandeira, do que significa, significaria lésbica. Pronto. Eu nem sei que bandeira é essa, mas não é uma bandeira. Eu nem sei que porra, cara. Eu nem sei que porra é essa. Eu não sei que programa é esse. Nem eu. Não sei. Eu falei, mano, pera, deu errado. Como são, atendemos até às 11 da noite. Quanto tá esse podrão? Primeiramente, boa noite, podrão, seu rabo. Caralho! Caralho. Meu Deus, a pessoa levou muito pro coração. Mas isso daqui deve estar bom demais, tá? Correto. Tá maravilhoso, isso daqui. Nossa, dois ovões. E a carne é... Dois o quê? Nossa, dois ovões aqui. É? Ele tem que ficar doido. Ai, meu Deus! Ele desobbeu! Ele desobbeu! Ele desobbeu! Ele desobbeu! Não quer rir! Eita! Olha, que isso! Que isso, cara! Do nada! Isso aí vazou Maluca, ela tá caguejando já, velho Porque, tipo assim, ela tá fazendo Life Prime pelo celular E o donate saiu alto, velho Maluca, tá sem graça, ela não traz, né Ah, então a comida vem cuspida? Tu não sabe porquê Que isso? Cara, entendi Claudinei Brapa nos 32, parece um picolé de uva É, vem dar uma chupada aqui, então Ô, louco! O quê? Caralho, velho Pelo amor de Deus, eu não sou eu? Calma, ela Que isso, cara? Pelo amor de Deus Essa mochila é da namorada dele, Liminha? E essa mochila aí, é sua, Liminha? Caraca Que isso, Liminha? Lastrou, Liminha Óbvio que ele é uma mochila Aqui, não envi... Ela lastrou o olho mesmo Não, pô Quem não tem o gosto refinado Não entende essas coisas, não Eu gostei, pô Gostei, velho É, eu que... Não, não foi, eu fui enviada Pra essa pergunta, não fui eu É, a pergunta é sua, não é minha No chat, é isso No chat, é isso Como assim? Eu tenho um terceiro olho, tá entendendo? Eu nunca tinha parado pra pensar no cu, é verdade Não, que cu, menino, eu tô falando o terceiro olho Não, claro que não Qual é o olho, o terceiro? Eu tenho o olho da sensitividade, entendeu? Ah, porra de sensitiva É sério, quando meu peito esquerdo fica duro É porque vai chover, entendeu? É tipo isso Deixa eu ver Não, sai daqui, cara Tá louco? Eu não queria ver Eu vou pra praia esse fim de semana Eu quero saber Puxa, que mulher louca, velho Que mulher doida Que mulher doida Quebrei outro dedo Quebrei outro dedo Caralho Meu Deus Quebrou mesmo Minha mãe quebrou o dedo, velho Filho da puta Nossa, tá aqui Caralho Meu Deus Caralho outro dedo Aaaaaaah Meu Deus Filho da puta Doida Puta Que idiota Ai, outro dite Quebrou o dedo, meu Deus Ao vivo, velho Uh, olha aqui Partou a jump, viu? Meu Deus, velho Tem que formar a jump Que viagem, velho E tortou o dedo, velho Ah, ela deve ter batido Enquanto passou, mano Ah, ele tá aberto Falou o motivo da morte da mulher Da mulher dele? Não falou, mano Não falou nada da mulher dele direito Só que era uma... Cássio, que lusadinho Tá brincando que eu fiz isso da primeira vez também Olha esse lugar Deve ser um galho da árvore do mundo Garoto Nada de desvios Tá bom Tá, eu sei Por que tem um E? Tá pra me jogar aqui? Não, não vamos não Não É mentira Meu Deus Gente, não pode pular Morre se pular Ele não lembra Ele fez de novo Cara, foi sem querer, cara Eu não sabia que era competente A pular de verdade, mano Eu achei que ele tava de memes Que era uma prank, mano Assim que eu me sinto farmando madeira no Minecraft Minecraft Putz Esse é Minecraft 2018, mano Tá farmando madeira, mano Pra construir o quê? Quando eu tinha 12 anos, né Mesma piada Calma, eu falei isso mesmo Mentira, não é possível Vamos lá Fetiche Caraca, o maluco lembra, velho Não, a janela é falsa É falsa Não tinha nada a ver com o que eu tava vendo É, isso aqui não é uma flor, né É um peixe Fake news Parecia uma flor, não vou mentir Dá pra pescar? Ó, me pegando a faca Na varanda O que é isso? Ué Ah, é o Cris Oxi Não era escuro Pô, velho Pera aí Pera aí Essa é a morte foi muita Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui foi O corpo regional O regional Cris Não era escuro Pera aí Olha os caras Escolados já, velho Os dois ali na base O que você queria, velho Tu na ranca ali do LOL Foi mal, a não sabia, não Meu Deus Que que essa tia está fazendo ali atrás Isso foi o que nós Que que essa tia tá fazendo ali, cara Que que isso, mergas Que é só Que que isso, cara Vai atrapalhar a vocês Vou jogar arma pra vocês aí ó Arraba pra vocês Não é porta não, pô Não é porta não, filha da ponte Não é porta não, filhas da punta Ele realmente está na ranca�지 do LOL Meu Deus do céu. Você vai morrer? Você vai pegar isso? Aí é só mirar e jogar, né? Eu não tiro, mas não é mais fácil. Você vai pegar no cara. Caralho, sai da frente, animal. Ah, mano. Nossa, que animal. Eu jogo no GTA. Eu errei aqui. Vamos só isso. Eu jogo, né? Ó. Pegar o Lula, mano. O Lula, mano. Caralho, o Lula, mano. Que ônibus companheiros. Você vê como quando a reação é genuína, a pessoa muito provavelmente tem a mesma reação, tá ligado? Tem o Lula ali, né? Não parece, mano. Por um momento, achei que era o jogo. Eu também, mano. A menina tá robótica. Depois disso, uns amigos e várias amigas em Madrid. Que chama paraíso, né? Um bairro. Aqui em Madrid tem também. Posso te mostrar. Assim, só porque eu sou muito legal. Para, para, para. Aqui com 14, uma carta a mais. Ok, olha aí. Eu vou pegar o negócio para ver que eu não tava com a roxa. Tá dando, não. Algo é. Eu não vi nada. Eu acho que os últimos dias que a gente reagiu para o Lula e viralizou. Ou foi sincronia ou... Sustos. Sustos. Sustos na live. Eu adorei esse de momentos engraçados. Sim. Adorei a sincronia do Alan também. E, cara, espero que vocês tenham gostado. A gente pode reagir a mais viralizou. Sim. A gente tá no recebido o tempo. Vocês tem que pedir aí, velho. Vocês tem que pedir, mano. Peça ameações. Sugiram. Sugiram. Sugiram? Sugiram? Surgiram. Não, sugiram. Ah, sugiram. É, sugiri. Tá certo, velho. Acho que tá. Então, sugiram. Mais vídeos. É. Entendeu? Mais canais. Porque, galera, live por aqui vai ser um pouquinho difícil. Então, a gente vai fazer o máximo de vídeos identificados. Vários vídeos por dia. E é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.